Bom dia! No programa de hoje nós vamos falar sobre uma das indústrias mais importantes de Minas Gerais. O setor da construção civil representa aproximadamente 7,5% do nosso produto interno bruto. Os negócios gerados pelo setor no Estado somam mais de 25 bilhões de reais por ano. Empregam cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas. Quem conversa com a gente sobre a importância da construção civil em Minas e de como agregar valor aos produtos desenvolvidos no setor é Teodomiro Diniz Camargo, vice-presidente da FIENG e presidente da SEBIC, Câmara da Indústria da Construção Civil. A FIENG realiza esta semana a Minascom, a maior feira do setor em Minas. E ainda no programa de hoje nós vamos receber também o Robson Bessa, que é diretor musical e cravista do Grupo Figurata, que se apresenta hoje à noite. Bom dia para o senhor Teodomiro, tudo bem? Bom dia. Expectativa, começando mais uma feira, o momento que vocês da indústria se encontram, né? A oportunidade de colocar a conversa em dia, apesar que a câmera está sempre trabalhando. Seguramente esse é o momento do ano em que a cadeia produtiva se encontra, onde se discutem os problemas, onde se propõem novas soluções. E é um momento importante para a gente. É quando nós apresentamos todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Agora, o senhor falou sobre buscar soluções. Me parece que isso é muito próprio do mercado de vocês, né? Essa busca constante de tecnologia, busca constante de qualificação, em buscar alternativas. Nós temos tido, assim, acompanhado uma evolução nesses aspectos técnicos? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos aí alguns caminhos que vêm sendo trilhados na inovação, na busca tecnológica, na busca de uma maior produtividade, de uma maior qualidade dentro do setor. E esse momento agora da feira e do Minascon, que é o grande encontro da cadeia produtiva, a gente desenvolve lá, por exemplo, um grande seminário sobre norma de desempenho. A norma de desempenho é o assunto do momento da cadeia produtiva. Ela já está vigiando desde maio, o último passado. E ela exige dos construtores e da cadeia produtiva uma nova postura. Uma postura de certificação, de qualidade e de garantias ao consumidor. E isso pressupõe aí qualidade na questão do isolamento acústico, do isolamento térmico. E uma série de dados da construção que vão ser... que estão sendo exigidos a certificação. Então, para isso, nós criamos dentro da Federação das Indústrias uma secretaria especial que trata da norma de desempenho e que está apoiando a cadeia produtiva na implantação da norma dentro do canteiro, dentro da indústria, do chão de fábrica da indústria. Todos os produtos precisam ser certificados e todos os sistemas precisam ser certificados. Isso, de certa forma, é um novo patamar de qualidade, é um novo patamar do produto habitação. Isso é muito importante para o nosso mercado e para o consumidor. E é muito comum, de certa forma, está crescendo também a impressão do telespectador, a percepção de que a gente se trata de uma indústria. Na nossa cabeça, a questão da própria construção parece uma questão diferente, mas hoje, cada vez mais, esses elementos, a padronização, a forma de fazer, a agilidade, que isso aí todo mundo percebe, as obras parecem que voam. Algumas, então, quando a gente pisca o olho, o prédio está pronto. E a gente olha o mundo afora e isso é uma tendência assustadora, de certa forma. As peças chegam prontas. Hoje mesmo, estava havendo uma construção, um guindaste trabalhando e montando toda a estrutura e pá, pá, um coloca a peça em cima da outra e, de repente, já tem uma equipe ali pronta para entrar. Tudo isso, essa agilidade está aumentando. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos diante de um grande desafio, que é produzir habitação a baixo custo para um contingente enorme. Acho que esse é o grande desafio. E esse desafio nos faz mover. E, por exemplo, dentro desse nosso encontro desse ano, nós vamos apresentar o resultado de um concurso de arquitetura que foi lançado por o Brasil inteiro, através de um site especializado, que é o BIMBOM, com participação da área da arquitetura, do CAL, do IAB e também da área da indústria. Nós visitamos todo o estado, foram catalogados os produtos da indústria mineira e nós lançamos o concurso que é a Casa da Indústria Mineira. Uma casa produzida exclusivamente com produtos da indústria mineira. E o interessante disso é que foi premiado um arquiteto mineiro com uma casa industrializada. A montagem dessa casa está sendo feita lá no Expo Minas, foi feita em cinco horas. Cinco horas uma casa? Exatamente. É uma casa, é um kit que é produzido dentro da indústria e que chega ao canteiro praticamente pronto, é só montar. E também foi feita dentro dessa casa a decoração usando produtos da indústria mineira, do mobiliário mineiro. Então nós estamos fazendo um trabalho para exponenciar a indústria mineira de material de construção e mostrar o que Minas está fazendo nessa área. Por isso que o senhor, a gente chamou atenção no início da entrevista e eu tenho percebido que é uma questão que a FIENG, a própria SEBI, que tem falado muito, é essa questão de agregar valor aos produtos. Eu vi um dia desse, um documentário, na verdade uma reportagem mostrando, pessoal estudando a possibilidade de imprimir casas em impressoras 3D. Estava lá uma impressora gigante, quando eu percebi, igual a gente imagina imprimir um papel, estava a impressora colocando as camadas de, um negócio gigante assim, colocando as camadas de parede. Então, está se reinventando uma velocidade assustadora. Por isso agregar valor é uma palavra importantíssima, né? Sem dúvida nenhuma. E nós estamos desenvolvendo um trabalho na FIENG de analisar e estudar toda a cadeia produtiva para que a gente possa propor uma agregação maior de valor na cadeia produtiva dentro do Estado de Minas Gerais. O que nós constatamos é que a indústria mineira ainda tem muito de commodity, né? Ainda tem muito de aço, de cimento e de produtos básicos. E o que nós precisamos é criar uma indústria cada vez mais forte que agregue valor. Esse é um grande mercado nacional e até internacional, olhando aí para a América Latina. E Minas tem muitas potencialidades para agregar valor. Alguns setores já o fazem de forma brilhante. Por exemplo, os produtos de cimento. Lá dentro do nosso evento, vamos ter a oportunidade de ver a grande praça do concreto, onde 15 industriais mineiros apresentam seus produtos e toda uma praça e todo um sistema montado e casas montadas a partir de produtos da indústria mineira. Então, essa agregação de valor gera renda, gera emprego, potencializa mais a economia mineira. Exatamente. E isso que a gente estava, que eu observei agora, essas montagens mais rápidas, os produtos... Antes, na visão do telespectador, visão de leigo, viu, Teodomir? Deixa eu trazer isso aqui. A pessoa achava que a construção sempre se dava no local, né? A pessoa ia lá com aquele caminhão para levar o cimento. Quando o senhor fala de concreto, eu falo assim, não estou entendendo o que o senhor está dizendo. O concreto é ir lá e colocar. Hoje, cada vez mais, os produtos têm uma linha de produção. É interessante até observar, são feitos com módulos, né? Os próprios arquitetos já desenham as questões muito próximas daquilo que é mais ágil, mais rápido. É uma revolução, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é a sobrevivência dessa indústria e a capacidade dela atender aos desafios do mercado. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm menos recursos para investir e exigem mais qualidade. Então, a indústria tem que se haver com isso, né? Tem que se haver com o Código de Defesa do Consumidor. Sim. O que é grande é as reclamações das construtoras? E isso é o que o senhor está dizendo. Ela precisa se reencontrar nesse caminho porque é um consumidor exigente. Sem dúvida nenhuma. A questão da qualidade do Código de Defesa do Consumidor é uma realidade do mercado. As empresas têm que se adequar a isso, têm que produzir em grande velocidade, em grandes quantidades, né? As linhas de financiamento hoje são fartas. A questão do Minha Casa é a Minha Vida. Mas isso não pode significar baixa de qualidade. Sem dúvida. E a questão de mão de obra. Hoje nós estamos... Eu estou pensando aqui no telespectador, que está ouvindo essa história da construção civil. E aí, nesse momento, pensa-se em emprego. A gente falou de um mercado que movimenta mais de um milhão de pessoas, quase um milhão e meio de pessoas. E há um potencial, esse boom das áreas de engenharia, da própria formação de técnicos para a execução. Isso tem-se na percepção do senhor a durar? Olha, nós sofremos na década de 80 e 90 um apagão de obras e uma não formação de mão de obra. Acontece que depois, na década de 2000, houve já um crescimento muito forte da construção. E de lá para cá, há aí uma formação de um contingente maior de mão de obra. Hoje nós sofremos com falta, ainda com falta de mão de obra. E basicamente com uma necessidade de formação melhor da mão de obra. O setor tem buscado, então, se industrializar, criar metodologias e sistemas mais industrializados, de forma ao canteiro se transformar num espaço de montagem. Eu acho que com isso se mecaniza mais, se industrializa mais, se reduz o contingente necessário de mão de obra, mas se passa a exigir uma qualidade, uma formação melhor da mão de obra. Acho que esse é o processo que nós vivemos hoje. Essa percepção, talvez, que aquele que pretende ingressar o mesmo que está na profissão, precisa também estar atento a essa tendência que o senhor está dizendo. Não se faz da mesma forma que fazia e daqui para frente cada vez menos. Com certeza. Eu acho que o mercado exige cada vez mais que o profissional esteja habilitado e conhecendo todo o sistema da construção. Os profissionais têm que ter uma visão multilateral das coisas. Já não se exige somente a visão especializada de determinada fase da obra. Eu acho que o profissional que entra no canteiro de obra tem que compreender o todo do canteiro. Entendi. A gente está falando sobre essa questão da formação da mão de obra, da industrialização. E até para reforçar, eu queria fazer um convite para o nosso telespectador, que na próxima sexta-feira a gente até recebeu aqui um professor da Fundação Getúlio Vargas, o professor Carlos Magno, que falou sobre gerenciamento de processo na construção civil, visando justamente diminuir os custos e melhorar, vamos dizer, as margens de lucro, porque há um desperdício. É interessante eu fazer já o convite aqui para o nosso programa também. Agora eu vou fazer o convite. É claro, a boa notícia é que a Minascom vai até o dia 9 de agosto, de 1 da tarde às 10 da noite, lá no Expo Minas. E a entrada é franca, né? Quem quiser conhecer alguns setores, claro, né? Nós temos lá uma oportunidade, de fato, da população e do público, conhecer o que se faz, o que se está inovando, o que se faz de produção no setor. Eu acho que é uma grande oportunidade para o público aberto. Agora, o evento é muito para os engenheiros, os arquitetos, os profissionais do setor. É uma oportunidade para participar dos cursos, dos seminários, dos workshops. Nós temos uma série de eventos, temos o site na internet. Está até no nosso vídeo, está no vídeo aí para você, o minascom.com.br. É facinho. E lá nós temos uma série de seminários, workshops e trabalhos que vão ser desenvolvidos. Dentre eles, o Congresso de Inovação, Tecnologia da Construção, promovido pelo Sinduscom. Teremos também um seminário sobre normas de desempenho. E vai por aí afora, cursos e seminários de arquitetura, de sustentável, promovido pelo KOMG, promovido pelo IAB. O pessoal do setor é imperdível, né? Se quem está estudando, estudantes, profissionais, é para colocar na agenda e pedir liberação lá da obra e passar lá. Por isso que funciona até mais tarde, é para dar tempo de todo mundo. Exatamente. Eu acho que é um ponto necessário, importante para os estudantes, para os profissionais, essa reciclagem, essa renovação e esse contato com o setor. Ok. Muito obrigado, Teodomiro Diniz Camargo, que é vice-presidente da FEMC, presidente da SEBIC. E está feito aí o convite para o Minascom. Lembrando que o programa sobre gerenciamento que eu falei, ele vai amanhã no ar. Então, você já assistiu hoje, o pessoal da área, eu já estou fazendo o convite. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos falar sobre o Grupo Figurata. Então, sai daí.